O seu legado. Uma agenda positiva para as empresas e o lançamento de mais uma ferramenta tecnológica no Senado. Assuntos da agenda do presidente José Sarney nesta terça-feira. Na chegada ao Senado, ele comentou ainda a lei da ficha limpa. O presidente do Senado descartou a necessidade de que haja uma revisão na lei aprovada pelo Congresso para evitar questionamentos na Justiça. Eu acho que aqui no Congresso ela já passou com o sentimento da população e a aprovação do Congresso Nacional. Evidentemente que agora a Justiça tem os seus controles, para isso é feito o sistema democrático entre os três poderes e evidentemente ela tem o direito de examinar o dever, aqueles pontos que ela possa achar que são contraditórios com a Constituição. Em seguida, Sarney recebeu cerca de 50 mulheres dirigentes de empresas públicas e privadas do Estado do Paraná. As executivas vieram acompanhadas pelas senadoras Glaise Hoffmann e Ana Rita e entregaram ao presidente documento com os pontos que consideram fundamentais na agenda do Congresso. São propostas para adequar o programa Bolsa Família, um processo de qualificação, desonerar a folha de pagamento, ajudar e estimular as empresas a ter mais mulheres nos cargos diretivos. E principalmente a qualificação de mão de obra, que nós precisamos muito hoje que as empresas se ressentem. O presidente Sarney participou ainda do lançamento do aplicativo para iPhone, desenvolvido pela Secretaria de Comunicação do Senado. O aplicativo reúne informações sobre as atividades da Casa, perfis dos 81 senadores e notícias da Agência Senado. Mas outros serviços deverão ser incluídos no futuro. É mais uma ferramenta que nós usamos dentro da ideia de que é obrigação do Poder Legislativo, é obrigação do Senado prestar contas à sociedade. Esse aplicativo será muito útil para todos nós e para todos aqueles que dispõem hoje da tecnologia capaz de receber essas informações.